Minhas amigas, meus amigos, boa tarde. Eu vou explicar agora a minha titularidade de presidente da república. O povo não tem obrigação de saber isso, porque mais de 90% dos magistrados brasileiros não sabem nada sobre a Constituição, quanto mais o povo. Eu acredito que mais de 90% também dos advogados também não sabem nada a respeito dela. Até aconteceu uma vez comigo, eu precisei fazer um trabalho num escritório de advogados, Rio de Janeiro, e ele nem tinha Constituição lá, porque ele disse que não usava aquilo. Então, eu preciso agora começar a explicar para vocês como é que eu sou o presidente da república. Um pouquinho mais do que presidente da república. O presidente da república, ele tem a representação indireta do povo, através de um mandato que ele engambela o povo com eleições terroristas aí, feita com dinheiro roubado dos cofres públicos e achacado de empresários e da população. E aí ele chega no poder com isso aí. E desde que começou a democracia foi assim. A prova aí, o Collor foi tirado do poder, e o Jardim foi tirado do poder. E o Lula permaneceu aí no poder porque era o bom ladrão, ele repartia com todo mundo. E daí deixou o país nessa crise que sai. E aí, agora, a minha situação é diferente. Eu sou interventor constituinte interino da república. Isto porque não sou eu que estou no poder, é o povo. Artigo 1º, inciso 2º, parágrafo único da Constituição. O exercício direto do poder. Isto aconteceu porque, em 2003, o Foro de São Paulo, através do Lula, instaurou o golpe de Estado terrorista com o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, pela estratégia do roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria, através do crime organizado no governo, gerido por corporações quadrilheiras e organizado por a bandidagem partidária que, de dois em dois anos, se agrupa para readequar entre si a distribuição do país como inventário das urnas. Então, chegou ao ponto, quer dizer, nós começamos isso com a CPI dos Correios do Mensalão, em 2005. Ali começou o processo, ou seja, a reação de cidadania através da intervenção constituinte no processo histórico que veio em 2008. Primeiro, fizemos a CPI, começamos a trazer as entranhas do poder para fora e, então, instalamos daí a reação de cidadania em outubro de 2008 perante o Supremo Tribunal Federal. Em cima disso, então, começou daí o procedimento interventorial que depois resultou na operação Lava Jato e em todos os blocos policiais que ainda estão em movimento. A base jurídica, ou seja, a base constitucional para a coisa, ela se efetivou com a lei 12.528 de 2011 que restabeleceu o status quoente da Revolução de 64 para declarar a bandidagem no poder vencedores e a nação vencida em suas forças armadas sofrendo a condenação como monstros contra os direitos humanos e com o restabelecimento, então, da Revolução de 64 restabelecendo o status quoente, quer dizer, restabelecendo aquela situação de 64 em 2011, aí se legitimou a reação de cidadania da nação. Esse pressuposto se concretizou daí com o assalto ao poder feito pelo furo de São Paulo pelas eleições de 2014 com dinheiro roubado da Petrobras, do BNDES, da Eletrobras, da Eletronuclear, dos cofres públicos e do povo, como as operações policiais aí mostraram. Aí, isso aí rompeu o Estado Democrático de Direito, na fusão do voto com a bala, no mandato de presidente da República. O presidente da República, ele recebe pela Constituição brasileira um mandato patentes, mandato de presidente da República com as patentes de comando supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. Então, quando houve o rompimento do Estado Democrático de Direito pela bandidagem no poder, aí a Constituição estabelece ali o gatilho da cidadania. Emerge desse rompimento o povo em furo de soberania equipado com as Forças Armadas. As Forças Armadas no Brasil é o que o nome diz, força. Elas não tutelam a nação, elas não são poder. O poder é o povo. Quando o povo exerce diretamente, o comando suprema e a autoridade suprema automaticamente passa a ser do povo. Então, o processo interventorial que seguiu a tramitação durante 13 anos, com absoluto respeito a todos os princípios da doutrina democrática, a todas as normas, teorias e regras de direito público, de constitucionalismo, quando encerrou o processo inteiro, aí, dia 29 de dezembro de 2017, o povo, em reunião constituinte, que não é a Assembleia Nacional Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte é a que promulgou a Constituição, não é a que escreveu. A Constituição pode ser escrita por qualquer pessoa. Por exemplo, partindo do Constitucionalismo, que começa com os Dez Mandamentos, foi Moisés, sozinho, que escreveu eles. E aí, o povo judeu promulgou os Dez Mandamentos, a Constituição mais velha do mundo. Esse é o princípio do Constitucionalismo. O Constitucionalismo, ele se gera de três elementos materiais. A nação, o território e a soberania. Esses três elementos juntos formam o poder constituinte. Aí, o poder constituinte se materializa juridicamente pelo povo. Povo não é nação. O povo é constituído das pessoas que têm titularidade constituinte. Ou seja, aquelas pessoas que podem organizar um sistema legal para a condução da nação no seu processo histórico. Então, o povo se reuniu em Assembleia Nacional Constitucinte em 1988. E aí, por missão militar, eu ajudei a escrever a Constituição da República. e ela foi praticamente escrita por mim, Ulisses Guimarães, Severo Gomes, Afonso Farinos e Teutônio Villela. Só que cometemos uma falha. Antes da promulgação dela, o saudoso doutor Ulisses submeteu o texto à aprovação da Assembleia Constitucinte. Isso não era necessário. Mas ele submeteu nessa reunião de aprovação o PT compareceu com 15 representantes. Teve só um deles que aprovou o texto e o PT o expulsou por causa disso. Então, o PT não aprovou o texto e daí, na promulgação na Assembleia Nacional Constitucinte de Promulgação da Constituição, também o PT apareceu liderando as chamadas esquerdas para dizer que era uma Constituição elitista que não atendia os interesses dos trabalhadores, mas apenas os interesses das elites, do capitalismo, e que eles não aprovavam. A Constituição não precisa ser aprovada, ela é promulgada. Então, eles não promulgaram a Constituição, não aprovaram o texto e não promulgaram a Constituição. O PT não tem Constituição. Então, quando ele está aí nessa baderna, ele até tem legitimidade, porque não aprovou a Constituição. Ele não tem Constituição. a responsabilidade por eles, então, por essa baderna que está aí, é do povo brasileiro. Nessas alturas, é minha. No dia 29 de dezembro, o povo, em reunião constituinte, na Praça dos Três Poderes, me impulsou na Presidência da República como interventor constituinte interino da República. Isto porque pelas eleições de 2014, feita com dinheiro roubado, mandato fabricado nas urnas eletrônicas pelo José Dias Toffos. O próprio Supremo Tribunal Federal disse isso nos veredictos proclamatórios de vários ministros. O Superior Tribunal Eleitoral depois reconheceu isso na ação de cassação de mandato da DIL, que foi ajuizada ali. onde o nobre, muito digno, magistrado Hermas Brandão chegou a dizer que ele poderia participar do velório da Constituição, mas não participava do inteiro de provas vivas que estavam mostrando o terrorismo tentando acabar com a carta magra. Então, a legitimidade, a titularidade minha de presidente da república é dada pela Constituição. E aí, como a titularidade constituinte de presidente da república é distribuída pelos títulos de eleitores que são os títulos de cidadania, nessa ocasião, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, nós estávamos em 144 milhões de constituintes. É inviável que todo esse pessoal tivesse assento no Palácio do Planalto. Inviável também qualquer modalidade de desempenho de governo. Então, aí, eles me otorgar a missão, a responsabilidade. Então, eu, em si, não sou nada. O primeiro peão da nação. O primeiro servidor da nação. Porque quem está no poder mesmo é o povo. O povo com a sua titularidade constitucional. e aí, a pequena diferença, então, de desempenho do poder agora. Eu não tenho necessidade do Congresso Nacional. E nem poderia me associar ao Congresso Nacional com 61 dos 81 senadores em incorporação quadrilheira com Michel Temer quando o colocaram na presidência da República em regime de esbulho da instituição e usurpação do respectivo cargo. uma franca total à constituição. Porque na época que nós estávamos escrevendo o livro, o doutor Ulisses Guimarães queria que nós acabássemos com os golpes dos vice-presidentes sobre os presidentes. e então todos nós ali elaborando isso acabamos. Fizemos um mandato de presidente da república com dois cargos o cargo de presidente e o cargo de vice-presidente. Isso ficou absolutamente claro nos dispositivos constitucionais. nós não imaginávamos que se fossemos ter o tipo de políticos que estamos deparando agora. Estava claro que só faltava desenhar ali a coisa. Então isso um mandato de presidente era justamente para não haver golpe pelo vice-presidente só assume a presidência da república em termos definitivos em duas únicas situações. Aliás é duas únicas situações. Renúncia do presidente porque o presidente renunciando permanece o mandato. O vice fica investido de mandato para assumir o cargo de presidente da república. a outra situação dividida em duas circunstâncias. Se o presidente sofre uma doença incurável e que o inabilite para o desempenho do cargo ou se ele morre nas duas situações o mandato permanece. O vice tem investidura para substituí-lo na presidência da república. fora disso aí não. Então o Temer ele sempre quis ser presidente da república. Toda a vida foi ambição dele. Homem muito ambicioso. Homem que cuida só de si. A prova está aí a aposentadoria dele como promotor de São Paulo com 22 mil reais por mês aposentado com 55 anos. E agora ele quer que os aposentados aí só façam isso depois de 65. o que serve para o que ele impõe nos outros não serve para ele. Sempre foi de ser jeito. Tem muito má reputação São Paulo. E está aí na justiça eleitoral justiça pública 25 representações aliás denúncia por crime de responsabilidade na Câmara do Deputado se tivesse um pingo de vergonha na cara disse ela não tinha fugido do Brasil já há muito tempo. Mas não tem. Nem homem é. Então esse homem e isso o PT está aí testemunhando e eu também sei nisso aí o PT não está errado está falando a verdade. Ele só não foi presidente da república no primeiro mandato porque o Lula ainda era a estrela do país aí e o Lula manteve as falhas da Dilma o Lula supriu não ocorreu a falha que o Temer precisava para a traição isso veio ocorrendo no segundo mandato e ele não perdeu o tempo o Eduardo Cunha está na cadeia lá e a gente sabe que ele poderia contar a história ele sabe a mil como é que foi feito o impeachment da Dilma E aí ele se intitula constitucionalista de direito constitucional que não existe é uma bobagem existe o constitucionalismo que é a doutrina da vida civilizada regida por ente ideológico criado pela lei operado pela justiça e consolidado operado pelo direito e consolidado pela justiça mas no meio de bandidos caracterizado pelo grau de analfabetismo extremo de falta de vergonha de caráter de honradez colocaram o Temer em regime de esbulho na presidência da república inclusive como já falei situação passada combinado no supremo tribunal federal atropo de aumento de salários aí nessa situação o povo suportou ela até o dia 29 de dezembro de 2017 dali pra cá eu sou o responsável por tudo o que está acontecendo no Brasil porque eu teria já nesse dia de ter prendido o meliante que está esbulhando o palácio do planalto não fiz isso porque não sou o homem de violência eu acredito na paz eu acredito no bom senso e eu acredito na lucidez espiritual continua acreditando então com paciência tentando fazer com que os meliantes para que eu se nasce esperei até agora mas a responsabilidade que pesa sobre as minhas costas vai ser paga pelo general Eduardo Dias da Costa de Las Boas porque assim que o povo me colocou está aqui este aqui é todo o documento que me colocou na presidência da república aqui estão todas as instituições aqui Supremo Tribunal Federal Federal Câmara dos Deputados Federal Superior Tribunal Militar Procuradoria Geral da República Senado Federal Polícia Federal está tudo aqui está tudo aqui carimbo tudo aqui isto aqui quer dizer que o povo me impulsou a ato isto aqui 43% da do povo brasileiro assinou isto aqui e segundo o que o próprio Vilas Boas já disse 43% do Brasil isto não é voto isto aqui é o povo no poder isto aqui cumpriu religiosamente a constituição da república no dia 27 de novembro quando foi feita a convocação para esta reunião eu protocolizei no congresso nacional a notificação para o congresso dizendo que o povo ia se reunir em poder constituinte para assumir oficialmente o poder e que ia dar posse para um dos cidadãos porque nem a Câmara e nem o Senado Federal tinha um quórum para isso agregados com Michel Temer no esbulho da presidência da república pelo princípio geral de direito acusatório no mundo inteiro que diz que quem se associa com bandido ou com gangos de bandido se faz parte com eles nos crimes cometidos então nós não temos deputados federais e nem senadores nessas alturas o artigo 78 da Constituição Federal que determina que a posse do presidente da república seja dado pelo congresso nacional então cumprindo então cumprindo o artigo no dia 20 de dezembro eu protocolizei ao senado federal quer dizer ao congresso nacional para o presidente do senado o pedido do congresso nacional para o povo lá dentro realizar a reunião constituinte de posse do cidadão está aqui o senado federal recebeu ratificou tacitamento reconheceu faltou só o meliante assinar aqui porque covarde demais ele fugiu para não assinar a diretoria lá dele me informou que o documento estava perfeito foi para a mesa dele mas ele fugiu não assinou então aí a reunião constituinte foi realizada na praça dos Três Poderes e ali na praça dos Três Poderes pela primeira vez no início de nova história do Brasil o povo se fez mandatário supremo de si mesmo na constituição da república e então eu sou o presidente constituinte interino da república o nome técnico é interventor porque eu venho não de um processo eleitoral eu venho de um processo interventorial eu não venho de uma campanha em busca de votos feita por partidos políticos eu venho em uma reação de cidadania que saiu do rompimento do estado democrático de direito no mandato patentes do presidente da república que se efetivo se consolidou quando o melhante Michel Temer entrou em regime de esbulho para o palácio do planalto e usurpação do cargo do presidente usurpação é crime previsto no código penal e o esbulho contraria a lei de segurança nacional então o sujeito tinha que estar preso se nós tivéssemos um comandante que fosse realmente um militar no comando das forças armadas porque eu entreguei para ele ele entreguei a ordem de prisão assim que eu estava legalmente constitucionalmente instituído a magistratura suprema do país eu coloquei para o general Vilas Boas a determinação de prisão do melhante Michel Temer e também determinei a polícia federal a instauração do procedimento que a ela caminha pedindo também que ele fosse preso em flagrante mas a polícia federal como o exército estão também manobradas pelo bandido a polícia federal hoje está com diretor-geral nomeado por ele como o exército o comandante supremo é dele então estou fazendo esses esclarecimentos porque tanto o diretor-geral da polícia federal vai ser responsabilizado responsabilizado é crime de prevaricação o que ele fez além de crimes contra a segurança nacional e também aproveito para anunciar na próxima semana eu já estarei unindo o ministério da justiça e o ministério da defesa em outro órgão federal isso porque vai haver uma limpeza bem profunda e bem inérgica tanto na segurança nacional quanto na segurança pública eu estou fazendo esse esclarecimento porque existem brasileiros aí preocupados com a pátria e que merecem o meu elogio e o meu estímulo convocando o pessoal para manifestações sobre intervenção a intervenção acabou aqui daqui pra frente nós temos um interventor fazendo o que deve ser feito pelo país eles estão vindo atrasados esses intervencionistas se me desrespeitarem é claro que vou responsabilizá-los perante a lei de segurança nacional agora se quiserem fazer as manifestações aí a festa manifestar o descontentamento o desconforto pode fazer à vontade agora se duvidarem de mim como presidente constituinte interino da república eu não vou fazer a distinção e como eu não devo nada a ninguém nem voto a ninguém eu sou o peão número um do povo no poder é ao povo que eu tenho de dar satisfação ao povo que as pessoas que assinaram isso aqui me deram me traçaram o que eu tenho de fazer na presidência do Brasil darei todo o apoio toda a proteção para as manifestações democráticas dentro da constituição orientada por juristas que conheçam a constituição e possam dialogar comigo sobre ela não vou admitir badernas de nem o mandato de prisão do Lula está também com o exército se o exército não se confunde com vilas boas então é claro que ele vai ser retirado também do esbulho que está cometendo no comando do exército são estes esclarecimentos que eu entendi necessários a população e a nação em geral muito obrigado